Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o Gê do Carancanador Chapado e eu tô aqui pra mais um episódio da nossa... Master Liga Reerguendo. Homem! Espero que sim. E é isso aí, pessoal. Começamos aqui o período de transferências no vídeo passado e a gente vai continuar aqui hoje. É isso aí. Estamos aqui vendo eu, magrinho, treinando o streamer ali, né? Dando instruções. Olha só. É mentira! Mas vamos lá, vamos avançar aqui o tempo pra ver se a gente recebe alguma oferta, alguma resposta em nome de algum jogador. Vamos dar uma olhada de negociação. Vamos aí, passamos mais um dia. Vamos dar uma olhada a cá. Pepe Reina. Vamos ver. O Liverpool respondeu do Pepe Reina, né? Acho que é o Liverpool, se eu não me engano. Vamos dar uma olhada e... Eles aceitaram. Aceitaram 28 milhões. Eu acho que tá bom. Então vamos aceitar. Vamos aceitar os termos e vamos mandar Pepe Reina embora do nosso elenco. Muito obrigado por... Quase nada. E tá aí com essa venda a gente fica aí com 41 milhões no orçamento de transferência e 17 milhões ali no orçamento de salário. Então a gente tá bem de boinha. E tá aí, galera. Com essa grana que a gente conseguiu do Pepe Reina, eu vou tentar fazer uma negociação aqui com o Untiti. É isso aí. Ele é um dos zagueiros melhores aí que a gente tem chance grande de contratar. E ele tá razoavelmente barato. 23 milhões aí pelo preço dele e 6 milhões de salário. Não é tanto assim. Se você for olhar, é um zagueiro de alto nível e ele é novo ainda. Então ele pode evoluir bem. Eu acho que vale a pena aqui. Então vamos investir aí no Untiti. E olha aí, recebemos aqui uma oferta pelo Cibit. E também negociações aí, atualização com o Paquetá. Vamos olhar aqui o Junior Barranquilla, se eu não me engano. É isso aqui. Fez uma oferta de 934 mil. Não, não. Renovar contrato, não. Vamos renegociar aqui e ver se a gente consegue um pouco mais, que não é tanto isso aí. Vamos ver. Um milhão. É. Um milhão tá bom. Um jogador que a gente não utiliza, né? E me parece que o Paquetá aceitou. Que na verdade o Flamengo aceitou aqui a negociação com o Paquetá. E é isso aí. É o Samu Castilejo, que a gente não usa por mais 2.333.300. E eu acho que tá ótimo. Eu acho que tá de bom tamanho. E vai ser uma baita negociação pra nós. Que o Paquetá tem muito, muito potencial aqui no Flamengo. No Milan, quer dizer. Burro! Então vamos lá. Vamos aceitar os termos. É isso aí. Samu Castilejo, mais 3 milhões de euros. E um salário de 2, 3, 3... Não. Salário de 3 milhões e uma taxa de 2, 3... Beleza. Tá ótimo. Vem, Paquetá. Vem pro nosso elenco. Aí sim. Espero que sim. E também teve uma notícia aqui do Higuaín falando que... Não vou alugar nenhum. Será, Higuaín? Será? E tá aí, notícia boa. Veio o Paquetá, já como a gente já sabia. E também atualização lá na transferência do 1TT. Tá aí, parece que a transferência tá aceitável pro Barcelona. Só que ele pediu um pouco mais de salário ali. Mais 300 mil. Como parece ter sido pedido. Não acho tão ruim assim. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver aqui na regra de negociação. Se a gente consegue alguma coisa. Dá pra gente diminuir aqui. 21 milhões. Vamos tentar isso. E vamos ver. Dá pra gente diminuir um pouco o salário dele. Vamos aqui. Talvez aumentar um pouco a taxa de rescisão. É isso aí. Aumentar um pouco a taxa de rescisão aqui pra 49 milhões. Mas... É... Vamos ver se isso aqui funciona. Enquanto isso, aqui no meu time, chegou ele. O menino Paquetá. Cadê ele? Tá ali, ó. Lucas Paquetá. Chegou aqui no nosso elenco. Tá aí. Jogador aí que vai vir pra evoluir bastante. Não tá tão bom assim em habilidades, como você pode ver aí. Tem um controle de bola bom, drible bom. O resto tudo meia boca ali, tirando a velocidade. Explosão e equilíbrio. Mas é bom. Bem novinho. 22 anos só. 1,80. Canhotinho. Vai dar uma boa ali pro nosso elenco. Tem bastante habilidade de jogador ali. Então, vai ser. E olha lá. O potencial dele pra subir é bem alto. Espero que sim. Isso também me lembra uma coisa. Que a gente precisa tirar aqui os números 3 e 6. O 6 já tá aposentado aqui. Mas o 3 a gente precisa tirar aqui também do Musatio aqui. Que não é mais utilizado no Milan, né. Então vamos tirar o 3 aqui do Musatio. Vamos botar ele com a... Sei lá. 24. Tá bom. E cadê o Paquetá? Cadê o Paquetá? Cadê o Paquetá? Não vai pegar 7. Óbvio que não. Ele vai ter a camisa 39. Que é a que ele tá utilizando lá no Milan, né. Então fica aí com a mesma camisa. Pra você não ter problema. E aqui a 3 e a 6. Devidamente aposentados. Tivemos aqui uma atualização pelo Cimit. Eles estão oferecendo aí um milhão. Aí o Junior Baranquilha. Vamos dar uma olhada se a gente consegue renegociar um pouquinho mais. A gente consegue. Mas não é tanto, né. Não é tanto. Depois disso eles já vão cair em bastante. Então acho que eu vou aceitar. Fica um jogador que a gente realmente não utiliza. Agora ainda mais chegou um Titi aqui. Chegou não, né. Tá pra chegar um Titi aqui pro nosso elenco. Então o Cimit vai ser... Eu vou aceitar. Vou vender ele por um milhão. Tá de bom tamanho pra mim. E olha aí. Vamos ter aí o prêmio de melhor jogador do mundo. E foi ele. Cristiano Galinha. Cristiano Ronaldo ganha mais uma vez. Tá aí. Será que ele vai gritar? Ele deu um beijinho na bola e tal. Coisa que ele tá acostumado a fazer. Porque ele faz muito head trick, né. Não pense em besteira. Seu safado. Não, ele tá beijando muito a bola porque ele ganha bastante esse prêmio. E faz bastante head trick. Tá aí. Melhor jogador do mundo. Cristiano Galinha. Tá as cabeças de língua. Tá assim mesmo. Temos aí também aqui sobre a negociação do Untiti. Parece que aceitaram as nossas propostas. E eu acho que eu vou embora então, né. Eles aceitaram 22 milhões pelo Untiti. Aí 6 milhões de salário. Mais 48 milhões de taxa de rescisão. Um ano e meio de salário. Tá ótimo. Tá ótimo pra mim. O Untiti é um jogador de alto nível. Ele ainda é novo. Então vamos aceitar pra vir logo o Untiti aqui pro nosso elenco. E tá aí, pessoal. O Untiti agora é jogador do Milan. Tá aí. Vai reforçar muito a nossa zaga. Ele é muito bom. E ele é bem novinho ainda, né. Um jogador de 26 anos só. Já tem uma habilidade excelente. Ele é um pouco baixo. Pra zagueiro é 1,82. Mas como ele tem ali uma impulsão boa, né. Cadê que é a impulsão? 89 de impulsão. Isso quer dizer que ele sobe bem pra também tirar as bolas de cabeça. Tem um contato físico bom. Desarme dele é 91 com 26 anos. Então ele é muito novo. Muito bom. Um zagueiro canhoto. Vai ser fantástico aqui pra nossa marcação. Cara, o cara... 87 de overall, né, cara. O cara é um monstro. É freestyle! Mas é isso aí. Vamos aqui testar esses novos contratados. Afinal de contas, a gente contra todos os pais jogar, né. E é isso aí. Vamos começar aqui já com as duas contratações aqui. Como o Carrasco tá palmolha, ele não vai jogar tão bem. Eu botei o Ascensu lá de segundo atacante. E botei já o Lucas Paquetá de titular ali na meia atacância. E o Untiti, óbvio que vai ser o nosso titular aqui. Entrou no lugar do Caldara. O Romagnoli foi pra direita e o Untiti veio aqui pra fazer essa função. Vamos lá. É isso aí. Vamos jogar contra o Frozinone e vamos tentar a vitória. Eu tô fudido. Bora lá, pessoal. Estamos aqui já no estádio para a estreia dos nossos novos contratados. E vamos embora. Vamos pro jogo. O Paquetá tá ali no meio já. Vamos ver se ele vai sair melhor que o Ascensu, né. O Ascensu tá indo bem nos últimos jogos. Deu uma melhorada. Mas vamos ver se o Paquetá ali com o seu, né, terno. Joga de terno, fala o Paquetá, né. Vamos ver se ele joga melhor. E olha lá. A Higuaín meteu a bola boa aqui pro Ricardo Rodrigues. Dá aquele cruzamentinho. O Ascensu aparece. Não deu. Vamos, Tchalha. Tá com ela aqui. Tocou embaixo de novo. Toca atrás mais. Vem, 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 vem Paquetá. Abriu. Abriu bem pra puxada. Bate. E gol. Que gol cagado. E é o primeiro gol dele. Lucas Paquetá já estreia com um gol ultra. Mega. Power. Cagado aqui no Milan. Pelo amor de Deus. Tem muita sorte o menino, hein. Que cagado. Vamos lá. Tá vindo aqui o Frozinone. Ó o Titi fechando. Mais uma vez ele bloqueia bem. E aí travou ali o nosso querido jogador. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Olha quanto passa pra trás. Conti. Boa, Conti. E o Titi mais uma vez. O Titi. Acertei demais a contratação dele. Joga muito. Vamos lá. O Titi recuperou bem atrás, hein. Tchalha. Boa sensu. Que toque aqui pro Iguaim. Vamos, Iguaim. Boa bola. Vai lá. Vai lá embaixo alguém. Vai lá embaixo alguém. Bola, vai. Vai sobrar pro Paulinho. Bateu. E é gol. Porra. Tá vendo, Iguaim? É assim que se faz. Não se perde gol na cara, Iguaim. Boa bola que você meteu, mas ela só sobrou no Paulinho. Porque desviou em alguém, né, cara? E o Paulinho de primeira, girando o corpo. Que bela batida, Paulinho. Mitoto. 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 Eu não tava nem narrando, porque achei que não ia acontecer nada, né? Mas é pés. Não dá pra esperar que nada vai acontecer, né? Macêncio. Boa bola aqui pro Paquetá. Vai, Paquetá. Dá um pique maior. Puxou bem a bola. Boa bola ali pro Iguaim. Iguaim bateu de letra. Por quê, Iguaim? Dá uma porrada no primeiro pau. O Paquetá fez bem ali. Te deu assistência. Que vacilo. Vamos lá. A bola ainda é nossa. Bacaioco. Bacaioco. Que enfiada pro Iguaim. Aleluia, Iguaim. Isso aí. Chuta de novo, porque é só assim pra você fazer gol, mano. Só assim pra você fazer gol. E tá lá. Três a um. Bolaça do Bacaioco, hein? Bolaça. Que belo passo. Vamos lá. Boa bola ali pro Cutrone. Fez bem a parede. Girou bem. Bateu. E guardou. Cutrone. Acabou de entrar. E manda recado pro Iguaim. Falou assim, ó. Chupa meu pinto, então, seu vagabundo. Ó lá. A Senso tá com gana aqui, porque ele ainda não fez o gol dele. Vamos lá. Boa bola. Cutrone. Boa bola aqui pro Paulinho. Calma, Paulinho. Isso, o Asensio pro Trone. Lá que estava passando em cima. Boa bola. Ó o Asensio ali no meio. Que bolão. Ó o Asensio. Meu Deus do céu. Beijo dele. Quase que não entra. Mas entrou. Mas entrou. Eu achei que o Asensio não ia ter a sorte que ele tava querendo. A bola bateu três vezes na trave. Mas ela entrou. Ela entrou. Eu tô feliz. Vamos lá. Finalzinho aqui. Boa bola de bola do Strinic. Um Tite aqui na calma. Manda ali pro Laksal. E acabou. 5 a 1. Um gol de cada jogador. Ninguém fez dois gols, hein. Foi um jogo bem balanceado. E tá aí. Facilidade. Paquetá estreou muito bem. Um Tite estreou muito bem. Contratei bem, hein, galera. Tava. É mesmo. Tá aí. Essa vitória nos deixa ainda ali em terceiro. Mas pelo menos a gente não caiu de posição e tal, né. Tá bom. Tá bom. Um pontinho ainda atrás da Internacional. E vamos lá. Precisamos aqui renegociar o contrato do nosso querido Charlie. Ah, no Gloo. E é óbvio que a gente vai fazer isso. Vamos tentar renovar o contrato aqui com ele. Vamos ver o que ele pede aí. Vamos aumentar a taxa de rescisão aqui dele. Ó. Vixe, dá pra gente aumentar até o máximo aí. 40 milhões. Eu acho que é isso mesmo que ele vale. Até dar uma aumentadinha do salário dele aqui. Acho que tá bom assim. Vamos ver aí. Ele merece muito. O Charlie no Gloo joga demais. E olha aí. Falando no Charlie no Gloo. Ele já adquiriu a habilidade de passe de primeira. Então a gente pode aí colocar uma nova habilidade em outro jogador do nosso elenco. E é isso que eu vou fazer agora. E tá aí. Quem eu vou botar agora pra aprender algo vai ser o nosso querido Paquetá que acabou de chegar. Eu vou botar aqui a puxada de letra pra ele aprender. Que vai ajudar ele ali a ter um pouco mais de mobilidade no meio campo. Então acho que é uma coisa que é bem útil pro Paquetá. Espero que sim. Mas bora lá direto aqui pra mais uma partida. E dessa vez eu vou fazer o seguinte. Vou botar o Paquetá aqui no lugar do Asensio. O Asensio teve a chance dele ali de jogar no outro jogo. Foi mais ou menos. Conseguiu fazer o golzinho dele. Mas agora vamos botar aqui o Paquetá junto com o Carrasco. Pra ver o que que sai aqui dessa dupla. O resto do time é o titular mesmo. Vamos jogar contra o Sazuolo aí. E vamos só deixar o Laksal. Porque o Laksal sempre entra muito bem aqui. Como reserva. Vou tirar quem? Vou tirar o Calabria. Vamos botar o Laksal ali que ele também pode jogar de lateral. Então vamos lá. Cara, se prepara. Está aí. Estamos aqui na casa do Milan no San Siro. Para a estreia do Paquetá aqui. Agora que eu me toquei também. Paquetá e o Titi. Vamos estrear aí na frente das suas torcidas. Aqui no Estádio San Siro. Vamos ver se eles vão fazer uma estreia tão boa quanto na outra partida. É o time mais difícil aqui. O Sassolo é melhor do que o Frosinone. Com certeza. Então vamos lá. É um teste bem melhor aí para os dois jogadores aqui na primeira partida deles em casa. Vamos lá. Tchalhanoglu recuperando aqui. Atrás. Para o contra-ataque. Sobe, Iguain. Sobe, Iguain. Vai para cima. Vai para cima. Vai para cima. Meu Deus do céu. Ninguém vai para cima. Vamos Paquetá então. É contigo que eu quero ver aqui. Eu quero ver aquele teu passe. Foderoso. Vamos embora. Faz o corte. Opa. Tomou uma porrada. recuperou. Isso aí. Conseguiu continuar com a bola. Tá bom. Tá bom. Não perdeu a jogada. E, rapaz. E, rapaz. E lá vem os caras. Ufa. Bateu mal demais. Bateu mal demais. Um Titi. Deu uma atrapalhada ali nele. Mas a bola passou pelo meio das tuas pernas, hein, um Titi. Você atrapalhou o cara, mas... Né? Dá para ter tirado essa bola aí. E, rapaz. E, rapaz. Fecha aqui. Fecha aqui. E tomamos o gol do Kranevitter, mano. Veio de trás. E, putz, surpreendeu. A volância não veio cobrindo ele. Deu nisso. Tomamos o gol. Vamos lá. Bacaioco. Puchara no Gloo. Que bola estranha foi essa. Vamos, Ricardo Rodrigues. Vai, Carrasco. Bom domínio. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tocou atrás. O Tchalha. Girou bem. Vem alguém na frente. Vamos, Tchalha. Vamos, Carrasco. Boa. Meu Deus. Que toque horroroso, Carrasco. Vamos lá. Um Titi. Mais uma boa recuperada dele aqui. Tocou bem ali para o Paquetá. Fez bem o toque. Vai, Carrasco. Que bola para o Paquetá. Vai, Paquetá. É isso que eu quero de você, menino. É isso que eu quero de você, menino. Venho para resolver. Esse é o rapaz. Está lá. Está cansado. Está morto. E bateu bem demais com a perna direita para fazer o gol. Lucas Paquetá. Que bom. Mas vamos lá. O jogo não acabou ainda. Está vindo aqui eles. Kevin Prince e Boateng. Tira daí. Conte. Caraca. Vamos lá. Olha o Laxal passando aqui. Olha o Laxal, hein. Laxal é conhecido por entrar e fazer gol. Vai fazer mais um, Laxal. Vai fazer mais um. Laxal joga muito. Joga muito esse uruguaio do cabelo feio. Está lá. Entrou no segundo tempo para dar mais um gás para o time. E ele fez o gol. É a primeira jogada dele. É o primeiro toque na bola. É gol do Laxal. E está aí. Acabou. E a vitória. Nossa, que é isso. Paquetá e Laxal salvaram o time. Incrível. Incrível. Dois moleques salvando o todo poderoso Mila, hein. Está aí. E está aí. Essa vitória e esse gol do Laxal foram importantes demais porque passamos a Inter. Estamos agora aí. Um ponto na frente da Inter, cara. Que espetacular isso aqui, mano. Voltamos à briga para a primeira colocação e na briga pela Champions League. E está aí, pessoal. Para terminar aqui o episódio de hoje, a gente tem que renovar o contrato do Thiala Noglu. Vamos aceitar os termos. Show de bola. Muito obrigado, Thiala. Jogou demais. A gente tem aqui uma oferta pelo Bonaventura de 33 milhões do iBar. O valor do mercado dele é 25 milhões, cara. Incrível. E a gente pode aqui... Vamos ver se a gente consegue renegociar para conseguir mais dinheiro ainda. A gente consegue 35 milhões pelo Bonaventura, cara. E, cara, eu acho que eu vou aceitar porque... Vamos lá. Se eles oferecerem 35 milhões, está vendido. Mas é isso aí, pessoal. Então, por hoje a gente vai ficando por aqui. A gente vai ter aí, se a gente conseguir vender o Bonaventura, uns 40 e poucos milhões aí de orçamento de transferência para a gente contratar. Então, mandem sugestões aí de outro jogador de alto nível que a gente pode contratar aqui para o nosso elenco. De preferência para o ataque, porque a gente... Eu quero tentar trocar o Higuaín com alguém. Eu vou ver se eu consigo fazer isso também, tá? Então, deixem aí nos comentários as suas sugestões, tá? O Piatek, já vou avisar para vocês que eu tentei aqui de tudo quanto é jeito e não está dando, tá? Nem eu tentei dar o Higuaín pelo Piatek, eles por eles. E o time não quer. É o Genoa. Não quer de jeito nenhum. Então, talvez eu não consiga trazer o Piatek. Então, deixem aí outros nomes nos comentários desse vídeo, beleza? No mais, é isso aí. Vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar aquele monte de joinha para você dar uma divulgação. Não esqueça também aí de se inscrever no canal e clicar no sininho para você não perder nada que eu posto aqui no canal. E também não esqueça de se inscrever no canal da Joinville Games e no meu canal secundário, o Enquenador Sujo, para você não perder os vídeos que eu faço por lá, beleza? No mais, é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e até mais!